Girassol. Neste segundo vídeo do quadro Dia de Campo, apresentamos a vocês uma ótima alternativa para a nutrição de bovinos leiteiros. Rico em proteína e vitamina E, o girassol tem conquistado pecuaristas de várias regiões do país. Vamos conhecer mais sobre a formação bromatológica desse nutriente? O girassol geralmente é plantado como cultura de safrinha, tá? Por quê? Porque ela deixa uma palhada muito rica em nutrientes. Como eu falei da questão da raiz que ela capta nutrientes em mais profundidade, a palhada dela deixa um resíduo muito bom. Tem algumas pessoas já estudando qual é o incremento de produtividade na soja com o girassol sendo plantado na safrinha. Alguns dados já mostram aí que tem um acréscimo de 3 a 4% na produtividade da soja. A gente vai trabalhar com a média geral, tá? De matéria seca chegando a 30%. Só que há variedades, há alguns híbridos que podem chegar com valores mais altos. Girassol, ele é rico em vitamina E, fosfolipídios e betacarotinos. Proteína, a média aí de 10, 13, 15%, tá? É uma proteína de qualidade, é uma proteína boa. É rica também em NDT. Aqui eu vou ter a massa verde do alimento, que é pobre em nutrientes. E eu tenho aqui a parte nobre da planta, que é a inflorescência, que é rica em energia e um elemento que é a gordura que na nutrição animal, a gente fala é extrato etéreo. E uma alta quantidade de gordura no alimento final, ele vai atrapalhar as bactérias luminais a digerir aquele alimento. A alternativa é a seguinte, gente. Quando for fornecer o girassol, você tem algum volumoso pronto? Mistura. Para mitigar esse efeito, os estudos mostram aí que a gente não pode passar de 8% de extrato etéreo na composição do alimento. Aqui, olha o nar de solo, é o hemograma do nosso solo, desse aqui, olha. Esse solo aqui, por exemplo, ele tem 7.4 miligramas por decímetro de fósforo. Se você observar na interpretação, ele cai em um parâmetro de solo de baixa fertilidade em relação ao fósforo. Eu preciso de um fósforo acima de 10, 12, 15. Então, são esses dados aqui que o técnico vai interpretar e vai fazer a recomendação assertiva. É um hemograma do solo. Sem isso aqui, esqueça de mexer com pecuária. Olha o que eu estou falando. Sem isso aqui, esqueça de mexer com pecuária. Você fala, mas é pecuária. Mas é pasto. É comida. Nesses canteiros, todas as plantas foram submetidas ao mesmo alimento que é o aduco. Mesma dose. Todos receberam 200 gramas a cada 1 metro linear. O nar de solo, a gente sempre recomenda, ou de 6 em 6 meses, dependendo das culturas, de ciclo mais rápido de colheitas, ou uma vez, pelo menos uma vez no ano. Primeiro ano, com primeiros cultivos, 0 a 20 de profundidade. Nos outros anos, de 20 a 40. Então, sempre essa frequência é importante. E é uma coisa tão barata, gente. É muito mais barata que, às vezes, você chegar na loja e comprar um saco de adubo. Às vezes, seu solo tem um adubo alto, em percentual, e em outro. Ou jogar o errado. Olha a quantidade de semente nessa flor, ou nessa inflorescência. Vamos botar a média aí que deu aqui o exemplo. 500 sementes. Qual o estande de plantas que eu tenho na área? 1 metro. Então, se eu tenho 100 linhas vezes 100 metros, tá? Dá quantos metros lineares? 10 mil. 10 mil metros lineares. Em 1 metro de plantio, a gente recomenda plantar no espaçamento de 5 plantas por metro linear. Ou seja, 5 sementes por metro linear. Assim como a gente faz com milho. Então, eu vou ter, em 1 metro, igual a 5 plantas. Quantas plantas eu vou ter por hectare? 10 mil vezes 5? 50 mil. 50 mil plantas. Vamos botar aqui que deu 500. Então, 50 mil plantas vezes 500 sementes. 25 milhões. Pronto. Aí, quer saber o peso? A gente pega o peso de 100 sementes e extrapola para isso. Faz 3 amostras, ou 4, ou 5, tira a média e extrapola. Qual o peso desse 1 metro? Cortou, fatia com o facão e bota dentro do saco. Quantos? 8.200. 10 mil metros vezes 8. Obrigado, viu? 80 mil. 80 mil. 80 mil. Mil quilos de massa verde ou MN, matéria natural, que a gente fala. Por hectare. Menos, bota em 12% de perda no processo. Califlorescência. 70.400. 70.400. Pronto. 70 mil e 400 quilos por hectare. Essa é a produtividade de um hectare de girassol. Divida por 30 quilos um saco de silagem. Quanto saco de silagem vai dar? 2.346 sacos. Um saco de 30 quilos vai dar? A 50 centavos? 15 reais. Multiplica isso aí por 15. 15 é na tonelada. Vezes 70 é na tonelada. Dá quanto, Ezra? 35 mil. 35 mil reais. Vai ser produzido em um hectare. Custo de produção. Conab, dados de 2023. Em 2024 não tem. Em média, 4 mil reais para se montar um hectare de girassol. Ele falou o custo de produção. 4 mil. De literatura. Na prática, às vezes a sua fazenda tem uma fertilidade maior. A sua tem a menor. Às vezes é um solo que você já plantou milho. Você não precisa fazer aquela adubação fosfatada que tem um remanescente da adubação anterior. Você só vai fazer cobertura. Então, cada momento de ciclo vai ter um custo de produção. Anotação gerencial. Então, o que a gente quer mostrar aqui é bom. Hoje um saco de semente de milho da variedade feroz está aí batendo na trave dos 800 mil reais. Que é o restante da lagarta. Aqui você compra um saco aí. Na verdade você vai comprar o quilo aí a 6 reais, 5 reais dependendo da lojinha aí. E dá uma boa produtividade. O que eu quero mostrar? Não é a semente altamente selecionada. É uma semente produzida com fim de alimentação. De animais. Não é a semente produzida com fim de alimentação. Não é a semente produzida com fim de alimentação. Não é a semente produzida com fim de alimentação. Tchau.